Olá, começa agora mais um MPS Notícias. O Ministério Público do Acre e o Ministério Público Militar estão discutindo a possibilidade de cooperação para fortalecer o combate à corrupção a partir do compartilhamento de tecnologia. Nesta semana em Brasília, o promotor Bernardo Albano, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e o diretor de TI, Roberto Ramagnolo, participaram de um debate sobre o assunto com representantes de 14 unidades do Ministério Público. O evento foi realizado pelo Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar com o objetivo de discutir mecanismos de aprimoramento das investigações. Membros do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e da União, CNPG, participaram nesta sexta-feira do Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras Narcotráfico, uma emergência nacional em Rio Branco. Os Procuradores Gerais participaram da reunião atendendo o convite do governo do Estado do Acre, o organizador do evento. Foi discutida a fragilidade das fronteiras brasileiras. O Acre, que faz divisa com Bolívia e Peru, serve como rota de tráfico de armas e drogas, o que levou o governo estadual a promover a discussão conjunta de medidas de enfrentamento. O Ministério Público sai muito satisfeito, porque é um passo inicial. É o momento que nós reconhecemos que temos um grande desafio pela frente, temos um grande problema a ser resolvido, um grande anseio da sociedade brasileira de enfrentamento dessa causa e, portanto, hoje é o momento para se iniciar um processo de integração. Um dos pontos aqui destacados e que, no meu entender, além, claro, dos investimentos, da integração, que fica muito claro é que há uma necessidade urgente da mudança da legislação, desde o âmbito constitucional para a criação de um fundo e de um sistema nacional de segurança pública, a exemplo da saúde e educação, como a própria mudança da legislação penal e processual penal. Além dos integrantes do CNPG, procuradores e promotores do MP do Acre também participaram. E estes foram os principais destaques da edição de hoje. Estas e outras notícias você confere acessando o site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Novas informações na próxima edição. Até lá!